Me desculpa, mas é o melhor jeito que eu achei De demonstrar o que eu sinto Mas daqui uns dois anos Vamos sair da lama com os meus ritos Ai, a batalha é isso que bate em volta, hein? Vai, mano, o bravo, todo mundo vai... O que é isso, hein, senhor? Uou! 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 Tá muito estranho, né, garoto? Aê! Você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver! Sank! E pra fazer o freestyle NTN já esbanja Eu o BCV e agora cê tá até com uma blusa laranja Sabe por quê? Agora essa é a ideia Só que é laranja, sua diz Casca a mente das plateias Manu, cê sabe o trocadilho que eu já fiz Cê quer bater de frente, só que você é um infeliz Sabe por quê? Essa aqui é a batida Tá te tocar na batalha, só que sempre tá de tocar na vida Manu, cê sabe que é a rima como faz Vai perder de dois a zero, pois cê não é eficaz Sabe por quê agora? Não é sujeito homem Sinceramente o freestyle consome Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E o que vocês querem ver? Sangue! Demorou? Aí ó, satisfação família Ó, ó Eu ubi cê vi Na conclusão Se assassinou o português com a faquinha de pão Eu vou fazer a rima de improvisação Mas não assassinou o que trouxe a miscigenação Aê, já era trutão, pô, cê acabou Foi nessa mesmo o amargo e o barraco desabou Você veio falar que tô de toca, não finja MC de aplicativo, tá de toca, frutininja Daqui hoje cê não passa Você vai virar sushi, cê não é uma ameaça Aê, maluco, falaram que você é fã Daquele calará aí eu vou até Amsterdã Só que você é MC de verso de pre-ground Eu não preciso daquilo, mas eu me sinto num auge É isso rapaziada, vamos votar Consciência sempre Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do NTN Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Guinho É isso, tá dando um pouco mais pro Guinho O Guinho a zero e tudo que vai Boa Aê, boa noite novamente Boa noite novamente Boa Boa Batalha dos estudantes Eternizando o sabotage do sistema Eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se você curte hip hop, coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou! 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 Mata ele! Aê, aê O que é, mano? Demorou Esse beat é canki star, vê se pop star Sem maldade hoje eu vou te esticar Maluco, você não vai passar hoje nessa barra Falei de frutininja e cê trouxe até Yamaha Só que amarra é só o que cê traz Cê não faz azima, você aqui não é capaz Vou dar linha diamante pra azul, pra jabaquara Noi não para, em bico pacar também passo na linha lilás Cê só preso aqui, só nessa casa Sem maldade truta, eu te ameaço E vou te bater nessa disputa Passarinho, vai perder suas asas contra o guinho Porque sua mãe ainda te alimenta no seu ninho Uou! 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 Faz muito barulho Barulhos, barulhos Faz mais do NTN É isso